A CIDADE NO BRASIL 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 Faz-me ser o que quer acarrar. Foi... foi isso que eu vi. Padre Maria. Padre Maria. Padre Maria. Diz minha mãe. Diz que é mentira. Diz que o vós-me ser não matou ninguém. Diz que é tudo intriga de violante e quem mais quer perder é meu contratador. Diz que eu e meus mucão podemos afirmar com certeza que no dia da morte desse gramado o vós-me ser ficou na casa de eu. E que não saiu. Protesto veementemente. Essa macaca quer mudar o rumo do julgamento. Quer induzir a mãe a mentir. Dona Xica, já exigi que demonstrasse esse controle mais de uma vez. Senhor contratador João Fernandes, eu vos peço, assuma a responsabilidade do comportamento de Dona Xica da Silva. Então diz, minha mãe. Diz que ela mentiu. Jesus. Ninguém precisa defender Yor. Eu não disse? A mãe de Yor é inocente. Deixa eu viver minha própria vida. Abraçar meu destino. E eu não tenho medo de arma de branco nem de castigo. Quem viveu uma vida toda de escrava, aprende a não temer a dor. E o que eu digo, eu digo de cabeça e aguida e de boca cheia. Diga então. Diga a verdade. A verdade é uma só. Eu matei o capitão Mó. Digo de boca cheia. Ele merecia. Eu não quero que ninguém me defenda. Nem vá sumir, Chica. Matei o capitão Mó, sim. Digo de boca cheia. Ele merecia. Cabeça negra. Vamos deixar que digo o que quer. Ele comprava diamante dos negros. Se aproveitava de nós. Comprava diamante dos bons. Comprava diamante de quem custava às vezes a vida. Porque roubava pra comer. E mesmo devendo aos negros, tentou envenenar nossa comida. Nós só não morremos tudo. Só não morremos tudo porque tivemos esperteza de experimentar a comida do cachorro. O cachorro morreu com gosba na boca. Diga, negra. Como foi o assassinato? Eu tava na mata e discuti com ele. Depois, enquanto caminhava na mata, eu pensei... Que ele havia de fazer alguma outra coisa contra os negros. Porque ele tinha medo de ser denunciado. Então eu pensei que havia de dar um fim naquilo tudo. Faz-me ser. O que que era cá? Eu esfaqueei ele, sim. E matava quantas vezes fosse preciso. Homem como o Capitão Mó, pensa que negro não tem sentimento. Ah, nós temos sentimento, sim. Eu posso até dizer que nós que é negro, que conhece o sofrimento... Temos mais sentimento que qualquer outra pessoa nesse mundo. E eu digo agora o que penso de Vasson Seix. Dona Chica, você pensa que vai me pedir perdão para sua mãe? Saiba que é inútil. Uma escrava matar um fidalgo de sua majestade é um crime inconcebível. Quando mais, essa escrava vivia na casa do contratador. Eu não hei de pedir por ela, não. Mas eu quero que ela diga quem mais ajudava a comprar os diamantes roubados. Porque a minha é uma pessoa que ontem eu queria defender. Hoje eu quero denunciar. Foi ele. O mesmo homem que me pegou. Prendam o traidor. Não atirem. Pela graça de Deus, não atirem. Eu mato ela. Se alguém se atrever a tentar pegar eu, eu mato. Pela graça de Deus, não se atirem. Que ninguém me persiga. Ou eu mato a menina. Dragões, atrás dele. Não permitam que bata a menina. Qual é a sentença, senhor Conde? Qual é a sentença para assassina? Em nome de sua majestade, D. José I, o rei de Portugal, eu condeno a escrava Forra Maria da Silva a morte por esquartejamento. Os pedaços do seu corpo serão espalhados em lugares diferentes e deixados para parte dos urubus. A escrava Rosa está livre porque contou o que sabia. Quanto a Dona Maria das Dores e o Dom Martim estão livres de qualquer acusação e podem ir. Não, 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 não. Não, 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 não.